Ó, o que foi, Gustavo? Olha, gente, gente, olha, eu tô com o borná cheio de giló, mas eu não peguei escondido não, Zé, do café me autorizou, hein? Aqui, ó, fazer a marmita de serra amanhã. Vamos comer giló, seu Zé? Comeu giló. Giló na segunda, giló na terça, giló na quarta, aí ó, giló na quinta. Esses vermelhinhos. Na sexta, pra variar, seu Zé, giló. Com arroz, giló com batatas. Oxe, olha, gente, o Zé do Café tá fazendo uma nova horta, porque ali ele tirou todo o milho, que não deu muito certo, né, Zé? Aí, tem esterco puro. Ó. O que é isso aí, seu Zé? Esterco, que é o pior do gado. Aí, ó. Olha, isso aí, ó. Esse é bom, hein? Não tem veneno, não. Nossa. Esse aqui também. Ó, seu Zé, tem cheiro de esterco de gado. É o pó dela, né, seu Zé? Esse aqui tá curtindo. O que que é isso aí? Esse aqui é esterco já com terra. Aí, ó. Ah, olha. Olha que bonito. Ó. Esse é esterco de gado com terra? Com terra. Com terra gorda. Terra gorda? É. Fazer uma horta e mandar cor pro estrangeiro. Ó. Olha, olha. Terra gorda, hein. Ô, Zé, aqui não deu milho nenhum, né? Ó, deu bastante, mas a Maritaca comeu quase tudo. Quando eu vier aqui a próxima vez fazer uma comidinha pra você, eu vou fazer isso aqui a milanesa. É lambari que chama, né? Eu chamo ele de peixinho. Peixinho. Ah, é uma delícia. Qual que é, Gostor? Deixa eu ver. Aqui, ó. Ele é de chão mesmo, Zé. Ah, o peixinho. Olha lá. Faz a milanesa? Faz a milanesa. Nossa, é uma delícia. Passa no ovo, né? Passa no ovo e na farinha. Eu vou fazer. Isso aqui é pimei? Eu comi, mãe era moleca, hein. Zé, acho que é peixinho de pobre, não é não? Ó, eu fiz um vídeo. É peixe de pobre. Ó. É. Ó, gente, isso aqui. Eu fiz um vídeo. Eu fiz um vídeo. Zé, nós vamos ver muitas formigas acidentadas, hein, Zé? Zé, isso aqui que tava naquela planta, ó. Não, não é. Não é? Não. É outra. É a erva de passarinho. Ah. Essa é a barba de bode. Ah, tá. Ó, Zé. Mas é bonita. É bonita. E como é que as formigas vão se acidentar, então vão cair de cabeça pra baixo, é isso, Zé? É. As formigas vão capotar, é isso, Zé? Se ela subir, elas... Vai encabotar que ela pescou. Ó, Zé. Agora, podemos também trazer aquelas mudas de árvore legumó... Leguminosas. Leguminosas. É. Prontamos. Elas comem. Elas comem. A formiga vai nela e não vai nas plantas. Ela é rica em nitrogênio, Zé. Se a hora que a gente for no CSA... Falar com o Valdir, trazer umas mudas. Falar com o Valdir, trazer umas mudas. O senhor planta no meio e esquece. As formigas vão nela. Lá em... Lá em... Lá em... Paraibuna? Elas não vão lá nas flores. Não. Não. Elas são do Zé, né? Lá... Por causa daquela planta, as formigas não invadem. Elas são ricas em nitrogênio. Eu não sabia, né? Então eu penso pra certo, mas também não moram. Não, mas pode fazer. A gente vai plantar. Porque é uma lata muito grande, eu vou carregar a lata de pé e a produção da... E aqui vai ficar um caminhãozinho aqui, ó. Ali eu planto uma lera de cebola. Aqui, daqui pra cima eu vou cortar aqui. Fazer um canteiro aqui, sei lá. E vou acompanhar essa aqui. Aqui eu vou fazer mais... O resto de canteiro aqui. Aí, seu Zé, o planejamento já tá na cabeça, né, seu Zé? E a lata... A lata de couve... Vai vir uma carreira de lata de couve aqui, com um canteiro só. Aqui vai vir mais uma carreira de lata aqui. Aqui vai depender isso daqui. Aqui vem outro canteiro. Aí, todo lugar vai ter um canteiro. Chicora. Chicó. Ameirão. Ameirão amargou, já não come. Ah, é verdade. Né? Chicó, ela não come também? Rúcula também, né, Zé? Rúcula, ela não come também? E rúcula é bom. Agora, o Zé do Café tá explicando, gente, que esse balde aí que ele tá falando de couve, é um projeto dele. Pra que ele tá projetando esse balde? Pra as formigas não invadirem. Então, ele... E eu não matar elas também. E ele não matar, porque... Nós vamos... Nós vamos, a hora que o senhor fizer um aí, a gente vai filmar e mandar pros seguidores. É, a próxima, no capítulo, a gente vai filmar o Zé, ele planejou, ele fazendo o balde. O combate natural das formigas, né, seu Zé? É um... Ele já mediu, né, sério? É. Ele fez o caminho aqui... O senhor vai plantar o que aí, seu Zé? Vai plantar o quê? Alface, é isso? Alface. Alface? Alface eu vou plantar no chão, porque a formiga não ataca, não come. Ah, tá. A formiga só come couve, porque a couve não se cala, né? Ô, Zé do Café, minha mãe lá em São José, ela plantou alface dentro de uma caixa de isopor velha do céu. É. E vai, viu? E vai. Fica. Tá uma belezinha. Cabe lá dentro da caixa de isopor 20 mudinhas de alface. Na caixa grande, né? Na caixa grande. Ô, seu Zé, então se a couve não fosse adocicada, ela não comia? Não. Vamos ver se a gente acha alguma couve salgada, hein, seu Zé? Quanto a couve salgada, seu Zé? Não, a couve fica salgada quando a gente tempera, né, seu Zé? Não, seu Zé, nós precisamos tirar açúcar da couve, então, hein? Pra você ver, né? Como o legume tem açúcar. Aqui eu vou tirar essa coisa aqui. É. Eu vou chegar ela daqui pra cima, ó. Daqui pra cima. Eu vou chegar ela... Aí, seu Zé planejando a horta aqui, hein? Nós estamos acompanhando. Eu vou chegar ela aqui, ó. Daí, meu Zé, tá? Eu vou chegar ela um pouquinho pra cá, aqui, ó. Pra ficar nivelado. Que aqui eu vou passar um canteiro de... Um canteiro com uma... Olha, vamos... E, ó, não dê porcaria pro seu cachorro. De maçã, de banana. Eles adoram. Vamos lá. Duque primeiro. Banana pro Duque. E a pequenininha, pequenininha aqui. Filma aqui, ó. Aqui, ó. Pera lá, hein? Aqui, ó, sua bananinha. Pai, você jogou nela, tadinha. Adora a banana. O Duque tá esperando dele. Ah, ela tá comendo mesmo. O Duque, Duque, cadê? Ó, oi. Bananinha. E maçã. Tá vendo? Maçã e banana. Cachorro adora. Envie o seu vídeo para o canal Zé do Café. Que nós vamos colocar aqui pra você, tá bom? Se você deseja mandar um abraço, mandar um alô para o seu Zé do Café. É só enviar o seu vídeo aqui. Neste número do WhatsApp. Que nós vamos colocar aqui no canal. Forte abraço a todos. Daqui a pouco tem mais vídeo pra vocês, hein? O Zé tá bem, o Zé tá ótimo lá na fazenda. Aquela fazenda maravilhosa. Um abraço pra todos aí. Tchau, tchau. Amém. 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 Seu Zé, Seu Zé, Seu Zé do Café, Seu Zé, Seu Zé do Café, Senhor do Sertão, do mundo inteiro e os seus animais, sua proteção e do sertanejo, Seu Zé, Seu Zé do Café, Seu Zé, Seu Zé, Seu Zé do Café. Amém. 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 Seu Zé do Café, Seu Zé, Seu Zé do Café. Amém. 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 Amém.